Hienas Detesto hienas Hienas Qual é o teu plano para distrair estes tipos? Risco vivo Boa ideia Ei! Vá lá Timon, vocês têm de as distrair O que que és que eu faça que me vista para o baile e que das o hula? Luau! Quem quiser comer boa carne venha cá Meu amigo Pumba é a melhor carne que há Você vai gostar, vai se empaturar e nenhuma ponta para pagar Quer um porquinho Quer, quer, quer De noção Quer, quer, quer É um porco Sou, sou E você pode ser também